Música Os mistérios que rondam o nosso universo sempre mexeram com o imaginário das pessoas. Imagine então você aí de casa poder observar planetas, constelações, estrelas, está aqui mesmo, da Terra, por meio de telescópios. Pois é, a partir desta semana, o CEAGE, o Centro de Estudos de Astronomia aqui de Jaú, vai abrir espaço na programação no período da noite, para que seja feita a observação de alguns planetas, de algumas estrelas. Eu estou com o Francisco Guillem, que é o coordenador desse projeto e vai trazer mais detalhes para a gente. Então, a partir de agora, o CEAGE abrindo em três períodos, com essa novidade no período da noite, a observação dos planetas. Sim, o horário de funcionamento do CEAGE será de manhã, das oito às onze da manhã, no período da tarde, das duas às quatro, e nós abriremos também à noite, que é a partir das seis e meia da tarde até às nove da noite. E nesse período noturno, especialmente essa semana, que nós poderemos ver o planeta Júpiter, Marte, Saturno, estão com bastante ênfase, aparecendo vários planetas ao mesmo tempo. Então, resolvemos fazer essa primeira semana de observação do céu aqui do CEAGE. Vale lembrar que alguns períodos do ano, eles são mais favoráveis para a observação de determinados planetas. Esse período que nós estamos aqui deve favorecer a observação de quais planetas, estrelas? Então, nesse período do ano, nós poderemos observar o planeta Júpiter logo no começo da tarde. Logo no começo das observações, nós já estaremos focados em Júpiter. Depois, nós vamos observar Marte e depois Saturno. Além disso, a gente faz uma espécie de apanhado do céu, contando um pouco de lendas. E aí eu mostro para eles a constelação do Escorpião, mostro a constelação do Cruzeiro do Sul. E também eu mostro a estrela Alfa Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra. Com o telescópio, a gente consegue ver duas estrelas, não uma só. E, além disso, tudo acompanhado de muita informação, e as pessoas também vão poder visitar o centro de astronomia. É muito bacana a visita. Nós já mostramos, inclusive, durante a programação da TV Câmara, logo depois da inauguração, o CEAGE, como ele funciona, as características desse centro, todo o material que está disponibilizado aqui, de fato, é muito interessante. Agora, nessa observação, um dos planetas que mais chama a atenção do público é Saturno. Ah, com certeza. Saturno chama muita atenção. Por exemplo, eu coloco em Marte, Marte, por ser menor que a Terra, você não vê muitos detalhes nele. Você vê que é uma bolinha, laranjadinha, que você vê que é um planeta. Aí, quando você coloca em Saturno, você vê o sistema de anéis em volta dele, é muito bonito, aí chama muita atenção. Vale a pena ver Saturno. Convido a todos para vir. Não é sempre, não é toda a época do ano que dá para ver. Então, é muito bacana ver Saturno, viu? Com certeza. Júpiter também. O telescópio que será utilizado é semelhante a esse que a gente está vendo aqui. Ele é posicionado numa área externa, que fica bem aqui nos fundos. E essa observação é aberta para todo o público, para toda a população de Jaú e da região. Com certeza. É aberta a toda a população. É gratuito a entrada. Quem quiser vir, pode vir. Nós receberemos com todo o prazer, vamos receber toda a população aqui e faremos essas observações essa semana e que vai se estender ao longo do período de funcionamento do CEAGE, porque como o horário, um dos horários é a noite, sempre, não só essa semana, mas a partir de então, que nós estamos abrindo o CEAGE à noite, havendo possibilidade, o tempo estiver bom, tiver algum objeto interessante, vamos colocar o telescópio para observar também. Muito bem. Então, só reforçando o horário, o período da noite começa a partir de que horas? É, começa a partir das seis e meia, né? Da tarde e vai até as nove da noite. Até sexta-feira, né? Essa semana, né? Bacana. Fica aí, então, o convite para você, morador de Jaú, ou se está passando com a família da região, está passando por Jaú, vem até o CEAGE, que fica na rua Aristides Lobo Sobrinho, número 125, é bem próximo da região central aqui de Jaú. Tenho certeza que você vai ter uma noite maravilhosa. Ângelo Boaventura para a TV Câmara, o canal de Jaú.